olá gente tudo bem com vocês? eu estava meio sumida porque não estou tendo tempo para gravar vídeo mas hoje eu vim aqui para mostrar para vocês as minhas comprinhas de hoje então eu estava precisando comprar umas coisinhas aqui para o meu espaço e a gente ficava deixando umas coisinhas para trás e eu fui procurar hoje o que eu estava precisando e aí gente, a gente vai comprar uma coisa e acaba comprando um monte não sei se vocês são assim, mas eu sou assim, eu saio com uma coisa na cabeça para comprar às vezes não compro aquela coisa que eu precisava e volto com outras coisas por exemplo, eu precisava de comprar uma caixa de luvas entrei em uma loja que eu sempre compro para comprar luvas e não tinha luva do meu tamanho ou seja, voltei para casa sem as luvas, porém trouxe outras coisas vamos lá comprei mais lixa, gente, que aqui na minha cidade eu acho muito difícil de encontrar essas listas aqui 100 e 180 eu já achei de outras marcas, mas a minha predileta é essa aqui comprei mais um gel clear, esse é da DZ, eu paguei 20 reais nele gente, aconteceu um acidente com o meu gel eu estava fazendo uma manutenção encapsulada aí eu derramei o meu pote de glitter azul dentro do meu potinho de gel gente, pensa na tragédia, fiquei desesperada né aí tive que comprar outro agora aí, falando em glitter ah, eu sou a louca do glitter né gente, amo glitter aí eu comprei esse douradinho aqui ó que eu acho ele lindinho, que é aqueles flocão e também tem aqueles fininhos ó, no mesmo pacotinho deixa eu ver se dá para pegar, agora pegou e um pinkzinho daqueles grossinhos também ó, que eu amo essa cor aí, a gente acaba, compra esmalte também aí comprei esse aqui de brilho nude, os nudes sempre estão em alta né eu comprei esse aqui de novo toque é doce desejo ele é muito bonitinho e comprei esse aqui que é meiga ele é tipo um salmãozinho no fundinho assim, você vê um brilhozinho meio douradinho eu achei ele uma gracinha né aí mais espátula alicate comprei uma caixinha de tips para fazer um alongamento comprei um portador de tips e a colinha ah, e hoje eu também comprei mais presilha da grande porque eu só tinha pequenininha e eu não achava as grandes hoje eu dei sorte de encontrar e por hoje é isso gente é... se inscreva no meu canal ative o sininho das notificações para que vocês possam ver os próximos vídeos e compartilhe